Línea Línea, eu estou apaixonado, eu estou desesperado, eu tenho que lhe dizer Línea, eu estou chorando tanto, este meu amargo pranto, é por causa de você Tenho certeza que você não acredita, que o amor é a primeira vista, causa uma paixão Mas eu confesso, foi no seu primeiro olhar, senti você penetrar dentro do meu coração Línea, eu estou apaixonado, eu estou desesperado, eu tenho que lhe dizer Línea, eu estou chorando tanto, este meu amargo pranto, é por causa de você Línea, eu estou apaixonado, eu tenho que lhe dizer Línea, eu não acredita, que o amor é a primeira vista, causa uma paixão Mas eu confesso, foi no seu primeiro olhar, senti você penetrar dentro do meu coração Línea, eu estou apaixonado, eu estou desesperado, eu tenho que lhe dizer Línea, eu estou chorando tanto, este meu amargo pranto, é por causa de você Este meu amargo pranto, é por causa de você Este meu amargo pranto, é por causa de você E aí